Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e como vocês podem ver, eu estou fora de casa porque hoje a gente vai ter um desafio bem diferente. Depois de jogar tantos jogos diferentes e vencer tantos desafios nos games, a Ford me convidou para um desafio aqui na vida real. Hoje eu vou ter o prazer de dirigir o V8 mais famoso do mundo, o ícone do automobilismo, o Mustang Mach 1, o grande lançamento de 2021 da Ford. Mas é claro que a Ford não ia correr o risco de me deixar sozinha com esse ícone e convidou um especialista para me acompanhar. Bem-vindo, Felipe. Prazer ter você aqui. Se apresenta aí para a galera que ainda não conhece vocês. Bom, eu sou o Felipe do canal Auto Super. O canal Auto Super é um canal para quem é apaixonado por carros. Hoje temos mais de um milhão de inscritos, sete milhões de visualizações mensais. E agora vamos mostrar um pouquinho os detalhes do carro para a galera? Bom, mas depois eu quero ver se você manda bem na vida real, igual nos jogos, hein? Ih, calma aí. Vamos lá com calma. Primeiro vamos conhecer os detalhes do carro e depois a gente bota para quebrar aí. Vamos nessa. Beleza, chegamos aqui. Que detalhes que você está, assim, impressionado e você consegue destacar para a galera? Bom, em primeiro lugar, essa frete foi totalmente redesenhada, com entradas maiores, privilegiando o fluxo de ar. Temos também faixas frontais e laterais em três tonalidades que dão um visual incrível para o carro. Incrível é pouco, né? Eu estou apaixonado. E ele carrega nos detalhes a história do Mustang e faz com que isso seja imponente, né? É o carro mais imponente que eu já vi. Mas eu vou te confessar uma coisa, que eu sou apaixonado pela parte traseira dele. E eu vou te falar, a real é que eu gosto muito desse ângulo porque lembra muito a visão dos games que normalmente é daqui que a gente vê. Cara, e eu piro nesse LED em três barras e também nos escapamentos duplos com as quatro pontas cromadas, sem falar desse aerofólio esportivo em cinza acetinado que combina com qualquer uma das cores que você escolher. Ele herdou também os difusores do GT500, mas o design interno também não deixa a desejar e eu vou mostrar lá para vocês agora. Bora! O design interno é tão fantástico quanto o design externo. Nós temos uma tela de 12 polegadas, 100% digital, totalmente configurável. Temos as soleiras da porta que são iluminadas com o logo do Mike One. O volante revestido em couro e tem todo o detalhe dos bancos parcialmente revestidos em couro, com aquecimento e refrigeração, olha só que coisa linda. Eles têm detalhes cinza ou laranja e eles remetem ao Mike One da década de 60. E cara, antes da gente vir para cá, o pessoal da Ford me falou muito sobre os equipamentos e eu fiquei impressionado de como a experiência é customizável. Isso é uma vibe muito gamer. Cara, me conta o que mais você viu nesse carro que tem relacionado ao mundo dos games. Cara, o primeiro que eu destaco, e porque eu sei que a galera que é apaixonada por carro faz questão disso, é customizar o som dos escapamentos. Se liga. E a gente pode colocar no modo silencioso, né, para não acordar o vizinho na hora que você vai chegar de madrugada no prédio, ou você pode colocar no modo esportivo aqui. Cara, dá arrepio, sério. Vamos brincar um pouquinho, vai. E aí o esportivo. Confesso que eu gosto mais do esportivo. Eu também, velho, não sei porquê, né. Cara, e quando a gente fala em performance, eu acho muito massa também os modos de condução personalizada. Se você for dirigir na cidade e quiser ele mais leve, mais macio, você pode configurar. Agora, às vezes, você quer sentir mais o carro, né. Você também, com o botão, você deixa ele prontinho para a pista. É irado. Cara, e essa versão do carro tem a personalização da cor do LED interno. E eu acho isso insano, porque o gamer que é gamer, ele adora mudar a cor do LED para deixar o carro com a cara dele, né. O ambiente com a cara dele. E você tem uma variedade de cor insana. Cara, fica do seu jeitinho, né. Isso daí é tipo aqueles computadores gaming que você tem que, você escolhe a cor que você quer, os caras gravam a noite e fica mais bonito, é isso? Exatamente, mano. Você pira quando você está dirigindo isso aqui, você deixa ele do seu jeitinho, porra, irado. Bom, então vamos começar essa experiência aqui e ver tudo que dá para a gente brincar com esse carro? Mano, vambora. Então, primeiramente, eu vou escolher o modo de condução Sport Plus. E aí eu posso escolher como que eu quero a minha direção elétrica. Se eu quero mais macio para a cidade ou um modo completamente diferente para a pista. Bom, e vale destacar que conforme você escolhe o seu modo de pilotagem, o painel se ajusta automaticamente a esse modo. Então, você escolheu o modo de pista, ele vai te dar mais informações relacionadas à performance do carro. Quando você está no modo normal, que ele preza pelo conforto, ele vai te dar mais detalhes básicos do carro. Isso é muito legal que você, além de tudo, nessa tela de 12 polegadas aí, que é totalmente digital, você pode colocar o painel de acordo com o que você quer ver. Então, ah, eu quero colocar as rotações ali do lado, eu não quero ela em cima, igual no modo pista. Quero colocar algumas configurações de temperatura, pressão e tudo mais, você pode colocar ali no meio do painel. Tudo isso é customizável, isso é muito legal. Pô, que irado, velho. E outra coisa que eu estou ligado também é que, lembra muito do mundo dos games, são a questão dos alertas. O Mustang detecta, por exemplo, se tem uma colisão à frente ou se tem um pedestre. E ele te avisa com sons, vibrando o volante. É uma parada que é muito importante, porque aqui a gente só tem uma vida, não dá para bater lá. Exatamente. Pelo que eu vi, ele pode até parar o carro para evitar atropelar um pedestre. Isso é muito legal. Agora, uma coisa muito louca, eu já vi nos seus vídeos lá que você faz umas maluquices com os carros lá e tudo mais. Mas eu queria te desafiar a fazer coisas aqui na vida real. Ixi, vamos lá. Eu aceito qualquer desafio. Qual que vai ser? Burnout, arrancada, drift. Eu quero ver tudo que você consegue fazer com esse carro aqui. Ixi, eu acho que vai ser um desafirado. Vamos embora. Bora. Eu acho que vai ser um desafio. Bom, Patife, chegou a hora, hein? Chegou a hora, eu estou nervoso. Chegou a hora, eu estou nervoso nada. Eu estou sabendo que você já ganhou uns macetes aqui. Posso dizer assim, mas eu estou nervoso, é sempre uma tensão. Vamos ver, liga o carro aí. Vamos embora. Fechou. É, seguinte, primeira coisa, você tem que aprender a fazer um burnout com esse carro aqui. Ele tem um sistema que chama Line Lock, que é justamente para você conseguir cantar pneu, né? O carro ficar parado no lugar e cantar pneu. Então, como é que ativa isso aí? Mostra aí para a galera. Então, beleza. A gente tem que colocar no modo pista para começo de conversa, né? Coloca no drive. Drive. Pisa aqui no freio. Batira o freio de mão. Abre pelo menu do cavalinho. Sem tirar a mão do volante. Cara, é como se a gente estivesse jogando mesmo, é irado. E aqui no Track Apps tem o Line Lock. Apertei. Seguro o OK para ativar o Line Lock. Legal. Piso no freio até o final. Foi. E agora é só pisar. Olha isso. Olha só a fumaça, se liga, acontecendo aqui, ó. Que irado. Que irado, que irado. É muito da hora, você é louco, velho. Irado, velho. Esse carro é demais, velho. É insano, né? Eu estava olhando no painel, galera. Ele estava a 110 km por hora, né? Sem certeza. Ele estava parado a 110 km por hora. Isso que dá do coração bater mais forte, né? A adrenalina sobe. É muito da hora. Você está maluco. Essa é a grande diferença do videogame para a vida real, né? Agora você está sentindo, né? Eu vou te falar que é mesmo. Você sente, cara. Dá um nervosismo. Você até... Nossa, mas é muito da hora. É uma situação muito boa. Você é louco. Que irado. Então, bora. Vamos para o próximo desafio agora que vai ser arrancada. Que chancada. Vamos embora. Tífero, é o seguinte. Agora você vai fazer uma arrancada com este carro. E este carro tem um negócio muito legal. Ele tem um modo para arrancada. Certo. Certo? A gente não estava no Sport Plus. A gente não viu todas essas coisas. Sim. Tem um pinheirinho. Certo? Dá uma conferida aqui no modo para acender lá no painel. Pista drag apareceu ali. Beleza. A gente está no modo certo. Pista drag. Então, já estamos no modo certo. Vira o volante um pouquinho. Eita. Ficou mais firme, não foi? Ele está bem mais firme, cara. Eu estou sentindo bem mais. Exato. Então, o volante fica mais firme. A suspensão vai ficar mais rígida. Saquei. Certo? Como é que você vai fazer essa arrancada agora? Vai pisar no freio, vai começar a pisar no acelerador, mas aí você já pode ir soltando o freio e daí pau no acelerador, entendeu? Então, beleza. Vai ser numa só agora. Vai ser numa só. É uma pancada, velho. Vamos embora. A gente vai sentir agora aquela tijolada no peito, porque esse carro aqui agora ele acelera. A embreagem vai ter mais pressão do câmbio. A bomba também, ela vai dar mais pressão, a bomba de óleo do câmbio. E assim, para o quê? Troca de marcha mais rápida e mais precisa, tá? Tudo para arrancada. Vamos embora. Tudo para fazer o melhor tempo. Bora lá. Vou dar. Vamos embora. Olha isso. Sonha. Irado, velho. Mano, você é louco. Muito louco, não é? Nossa. Mano, você viu a tijolada que dá no peito, velho? Nossa, você sente até a troca da... Nossa, velho, muito animal. Irado, né? Nossa, eu estou até tenso, eu preciso relaxar. E olha que coisa muito louca. A gente não está falando sobre os alertas? Você não freou com tudo? Freio com tudo. Olha lá, o pisca é ligado automaticamente, porque se você fizer isso na estrada, porque você viu uma colisão, alguma coisa, um obstáculo, ele já vai avisar o condutor. Já avisa o cara de estratar, é muito mais segurança para você. Isso é fundamental, né, velho? É uma parada que é sempre legal a gente falar, porque a segurança é a chave da parada. Exatamente, é irado, velho, esse carro aqui é perfeito para você trabalhar em vários modos. Tem o Line Lock por Burnout, modo de arrancada, modo pista. O modo pista ainda fica com algumas coisas ligadas. Espetacular o carro. E eu quero ver, porque o painel está mostrando um monte de coisa aqui, você vai ter que explicar também. Exatamente, está mostrando, nesse aqui ele está mostrando a força G de aceleração. Cara, quando a gente acelerou, ele deu quase 1, ele deu 0,70 de aceleração. Dá para conseguir mais ainda, do tipo, um cara que já tem mais experiência para arrancar com o carro, que já andou várias vezes, ele vai conseguir até mais aí de força de aceleração. Mas olha de freio, 1.15G de freio, cara, na hora que você tuchou o pé de freio aqui. Nossa, que animal, você é louco. Vamos lá, vamos voltar. Mano, você é louco. Esse negócio de vida real aqui é meio maluco, né? É isso que falta às vezes no game, né? Um negócio assim de traduzir um pouco da sensação da vida real para o jogo, né? Tem os caras hoje que tem uns simuladores que a cadeira mexe e tal, né? Tem umas coisas assim, cara. Mas eu acho que sentir a velocidade, você cola no banco, né, cara? É um negócio meio louco, assim mesmo. Você se sente sendo jogado para trás. Nossa, é uma parada insana, cara. É a força G que, inclusive, dá para ser medida aí também, né? Bom, Patife, acabaram os desafios aí. Então, eu vou te falar que estou, mano, estou feliz. Foi irado, né? Emocionante, né? É emocionante demais, você é louco. Bom, esse carro tem várias coisas legais que a gente precisaria de muitos dias para testar. Ele tem cronômetro de aceleração, dá para você medir o 0 a 100 deles, 0 a 200. Tem desempenho de frenagem e ainda tem um cronômetro de volta para você estiver andando numa pista, saber o tempo seu de volta. É irado. É muito legal. Praticamente um carro de corrida produzido para a rua. Nossa, irado. Não, agora eu vou até desligar aqui para a gente trocar uma ideia, porque, cara, foi irado. Tenho que agradecer muito a Ford e muito você por essa experiência incrível. Foi muito animal. Obrigado, galera, pela parceria, pela atenção no vídeo. E eu quero um Mac 1 na minha garagem agora. Eu também quero. Podia sim pedir? Eu quero. Pedir, né? Vai que cola. E também, ó, tem que aproveitar, antes de encerrar o vídeo, só salvar tudo no My Mode, né? Porque a próxima vez que a gente começar a jogar de novo, já está tudo certinho. Então, vamos salvar todas as configurações. E é isso. Valeu, rapaziada. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo, hein? Tamo junto. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. Obrigado.